O campeonato brasileiro foi realizado sábado à noite no ginásio Marista. Ele foi aberto com apresentações de capoeira e danças regionais. Nas arquibancadas, os apaixonados pelos músculos estavam inquietos. Eles vibravam e até faziam pose. Três competições nacionais de musculação estão sendo disputadas aqui. É o 14º Campeonato Brasileiro Júnior, com três categorias masculinas. O 13º Master, com duas categorias masculinas e uma feminina. E o 7º Brasileiro de duplas mistas. A princípio, os atletas se apresentavam em conjunto, fazendo poses obrigatórias. Depois, cada concorrente dava seu show particular, exibindo muitos músculos. As atletas femininas chegaram com muita sensualidade e apresentaram coreografias, destacando bem os músculos. A grande vencedora da categoria Júnior Feminina foi a representante de Goiás, Rosângela Oliveira. A categoria Júnior Masculina, até 70 quilos, fica para Marcelo Silva, representante de São Paulo. Na Júnior, até 80 quilos, outro paulista, Josué Cardoso. Na categoria Júnior, acima de 80 quilos, o grande vencedor é Jesus, representante da Bahia. Na Master, até 80 quilos, o vencedor é Vicente Gomes, do estado do Amazonas. A Master, acima de 80 quilos, vence o cearense José Carlos Miranda. E a categoria Master Feminina fica também com o Ceará. Eu gostaria que isso servisse de exemplo para muitas mulheres que acham que, depois que casou, depois que já teve um filhinho, alguma coisa assim, não precisa malhar mais. Tem que cuidar do corpo, gente. Tem que malhar. Na categoria de duplas mistas, os atletas deram um show de coreografia e, é lógico, de muitos músculos. A dupla vencedora foi Lerson e Danusa, do Rio de Janeiro. Mas o grande estado vencedor do campeonato foi mesmo o Ceará, que estava sendo representado pelo presidente da Federação de Culturismo e Musculação, Páscoa Madeira. Há seis anos, o Ceará vem desenvolvendo um trabalho muito grande em termos de musculação para o Brasil. Tanto que nós já somos tricampeões norte e nordeste de musculação, no ano passado fomos vice-campeão brasileiro de musculação e, neste ano de 1993, sagramos ineditamente campeão brasileiro. ...energia e saúde, a arte de modelar o corpo. Participe do Campeonato Brasileiro de Júnior, Master e de Duplas, dia 11 de setembro, no Colégio Cearense. Venha conhecer a força e o vigor dos maiores nomes do culturismo brasileiro. Promoção, Confederação Brasileira de Culturismo e Federação Cearense de Culturismo e Musculação. Apoio TVC.